Calcinha preta Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Te peço o aflito E não quero um dia te perder Eu sei que estou sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Primeira vez que estou chorando Não foi por meu querer Não foi por meu querer Não Nunca pensei que fosse chorar Menos por um amor Menos por teu amor Não Ai, ai, ai Magoem meu coração Ai, ai, ai Magoem meu coração Eu pensei que fosse brincadeira Eu não tava de bobeira, era meu o seu amor Por isso apostei em você, em meu coração, coração Você me afaga com jeitinho, você sempre me falava Era meu o seu amor, mas foi como um sonho tão lindo Pena que acabou Só não entendo porquê Você jurou pra mim seu amor Seu amor Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Calcinha preta Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha preta Os meus sonhos Só te procurar No meu peito bate um coração pedindo Pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Calcinha preta Vem minha vida Estou morrendo de amor Por você Por você voltar Meu doce pecado Te quero ao meu lado Te quero ao meu lado Preciso te ver Não adianta Me perguntar As mesmas coisas que eu já sei Se ainda te amo E não consigo te esquecer Pois meu amor Pois meu amor Eu nunca amei Ninguém assim Como a você O seu amor Não vale nada Mas um dia você vai quebrar a cara O que a verdade trata Mas não dá pra esconder Vai se arrepender Um beijo Vai pedir pra voltar Me dizendo que tentou fugir Mas nunca me esqueceu Vai pedir pra voltar Pois que tenho verdadeiro amor Pra dar a que sou eu Vem meu amor Vem meu amor Vem pra mim Vem meu amor Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem meu amor Vem pra mim Vem meu amor Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Calcinha Preta Você disse que nesse romance eu podia apostar De repente você vai embora sem dizer adeus E me deixa nesse apartamento Sofrendo demais, demais Apenas vivendo por viver Nós demais, demais Um segundo longe de você E agora o que eu vou fazer da minha vida Se cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você, final da história Quem pagou o quarto foi meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesa em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesa em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração É amor, o que eu sinto é amor Agora eu só não me mais jeito Meu corpo deseja, só quero te amar É amor, o que eu sinto é amor Eu ser o meu presenteiro É tudo que amo E vivo a sonhar Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinho Calcinha preta Tá escancarado o coração Louco pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Meu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Calcinha preta Volume top Ai, 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 ai Que façam nessa hora Sem você não sei o que fazer Sem você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Vem cá que eu fico com você Me dá uma noite de prazer Vou gritar que eu amo você Eu te quero tanto, eu te quero namorar Mie, 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 Este dia em que você se põe, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer. Não sei a preta ouvi-vou! Vol. 9 Este dia em que você se põe, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer. Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui e a outra! Um pedaço do meu coração, na estrada ficou e o vento levou. Não me deixe nessa solidão, você não sabe o que você é para mim. Volta, está tão sozinho, se for preciso eu largo tudo e vou te amar. Chega, te rola na cama, não quero mais o travesseiro em seu lugar. Eu vou fazer um leilão, ainda mais que no meu coração, me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Estou fora da sua vida, estou fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade, sei que custa dominar o coração. Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz como estaria aí. Eu quero a felicidade, saber de verdade, quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, ainda mais que no meu coração, me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais que no meu coração, me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Calcinha preta, volume 9. É calcinha preta ao vivo! A mais gostosa do Brasil! Calcinha preta, volume 9. Não, não me deixe agora, porque existe amor. Se está longe, longe, eu vou te buscar, te buscar. Te peço, aflito, e não quero um dia te perder. Eu sei, tô sofrendo, também sei que ninguém vai resolver. Algumas vezes penso e tento te esquecer, mas eu te quero. São tantas histórias, que o povo fala pra mim. Que a noite lá fora, encontro você por aí. Algumas vezes penso e tento te esquecer, mas eu te quero. Não, não me deixe agora, porque existe amor. Não agora, amor, meu amor. Se está longe, longe, eu vou te buscar, te buscar. Calcinha preta, volume 9. Algumas vezes penso e tento te esquecer, mas eu te quero. Não, não me deixe agora, porque existe amor. Não, não me deixe agora, porque existe amor. Não agora, amor, meu amor. Se está longe, longe, eu vou te buscar. Não, não me deixe agora, porque existe amor. Não agora, amor, meu amor. Se está longe, longe, eu vou te buscar, te buscar. Não, não me deixe agora, porque existe amor. Calcinha preta, volume 9. Primeira vez estou chorando. Não foi por meu querer, não foi por meu querer, não. Nunca pensei que fosse chorar Menos por um amor, menos por teu amor, não Ai, 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 magoei meu coração 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 Calcinha preta, volume 9 Primeira vez que estou chorando Não foi por meu querer, não foi por meu querer, não Nunca pensei que fosse chorar Menos por um amor, menos por teu amor, não Ai, 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 magoei meu coração 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 Casinha preta, volume 9 Ai, 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 magoei meu coração 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 Me diz agora o que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Calcinha Preta Volume Bar Eu pensei que fosse brincadeira Que eu não tava de bombeira Que era meu o seu amor Por isso apostei em você Em meu coração Coração Você me afaga com jeitinho Você sempre me falava Que era meu o seu amor Mas foi como um sonho tão lindo Bem na que acabou Só não entendo porquê Você jurou pra mim seu amor Seu amor Me diz agora o que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Nunca fosse chegar ao fim Calcinha Preta Calcinha Preta Volume 9 Calcinha Preta Você me afaga com jeitinho Você sempre me falava Que era meu o seu amor Mas foi como um sonho tão lindo Eu pensei que o nosso amor Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que eu faço Me diz agora o que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha Calcinha Os meus sonhos Me diz agora o que eu faço Não dá pra te esquecer Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha Calcinha preta 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 Meu doce pecado, te quero ao meu lado, preciso te ver Toma juízo, vem me tirar desta solidão Me aceite, me guia, me acende outra vez, a nossa paixão Calcinha, brindão, volume 9 E manhã estou rondando no meu quarto, já não sei disfarçar, tanto sofrer Daí a tarde estou olhando seu retrato, feito louco estou vivendo por viver Vem minha vida, estou morrendo de amor por você Meu doce pecado, te quero ao meu lado, preciso te ver Toma juízo, vem me tirar desta solidão Me aceite, me guia, me acende outra vez, a nossa paixão Vem minha vida, estou morrendo de amor por você Meu doce pecado, te quero ao meu lado, preciso te ver Toma juízo, vem me tirar desta solidão Me aceite, me guia, me acende outra vez, a nossa paixão E 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 acende outra vez, a nossa paixão Vai pedir pra mudar Talcinha Pois quem tem um verdadeiro amor pra dar aqui sou eu Calcinha Preta Folgurdo Mal Não adianta me perguntar as mesmas coisas que eu já sei Se ainda te amo e não consigo te esquecer Pois meu amor eu nunca amei ninguém assim como a você O seu amor não vale nada Mas um dia você vai quebrar a cara Porque a verdade tá tão mais não dá pra esconder Vai se arrepender, uh, uh, pedir Vai pedir pra voltar Me dizendo que tentou fugir mas nunca me esqueceu Vai pedir pra voltar Pois quem tem o verdadeiro amor pra dar aqui sou eu O seu amor não vale nada Mas um dia você vai quebrar a cara Porque a verdade tá tão mais não dá pra esconder Vai se arrepender, uh, uh, pedir Vai pedir pra voltar Me dizendo que tentou fugir mas nunca me esqueceu Vai pedir pra voltar Vai pedir pra voltar Pois quem tem o verdadeiro amor pra dar aqui sou eu Vai pedir pra voltar Vai pedir pra voltar Pois quem tem o verdadeiro amor pra dar aqui sou eu Calcinha preta Calcinha preta Vol. 9 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor Que esse amor resista até o fim Toca no fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Calcinha preta Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se encontrar Que esse amor não vai ter fim Que esse amor não vai ter fim Que esse amor não vai ter fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Calcinha preta, volume 9 Você disse que nesse romance eu podia apostar De repente você vai embora sem dizer adeus E me deixa nesse apartamento Sofrendo demais, demais Apenas vivendo por viver Dói demais, demais Um segundo longe de você E agora o que é que eu vou fazer da minha vida Se cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você Eu fiz de tudo pra você Final da história Quem pagou o plato foi meu coração Não adianta Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesse em luzes de paixão Eu te amo Eu te amo Preta, volume 9 E agora o que é que eu vou fazer da minha vida Se cortar pela raiz Se cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você Final da história Quem pagou o plato foi meu coração Não adianta Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesse em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesse em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesa em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesa em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Calcinha preta Volume 9 No silêncio da noite eu acordo chamando o seu nome Batendo forte o coração e os meus olhos chorando E as lágrimas molhando o meu rosto Então eu não consigo mais dormir Toda noite é assim O meu pensamento em você vai longe Eu perco a noção do tempo Eu perco a noção do tempo Já não sei o que fazer Tá na cara que eu não vivo sem você É amor É amor O que eu sinto é amor Agora já não tem mais jeito Meu corpo deseja Só quero te amar É amor O que eu sinto é amor Você é o meu pesanteiro É tudo que amo E vivo a sonhar Calcinha preta É amor É amor É amor O que eu sinto é amor Eu me sinto é amor Batendo forte o coração e os meus olhos chorando Meus lágrimas molhando o meu rosto Então eu não consigo mais dormir Toda noite é assim O meu pensamento em você vai longe Eu perco a noção do tempo Já não sei o que fazer Tá na cara que eu não vivo sem você É amor É amor O que eu sinto é amor Agora já não tem mais jeito Meu corpo deseja Só quero te amar É amor O que eu sinto é amor Você é o meu pesanteiro É tudo que amo E vivo a sonhar É amor É amor É amor O que eu sinto é amor Você é o meu pesanteiro É tudo que amo E vivo a sonhar É amor Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinho Calcinha preta Calcinha preta Tá escancarado o coração Louco pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você A você que amo tanto Meu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar Porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim Tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Calcinha preta Voluminário Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinho Tá escancarado o coração Louco pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Meu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar Porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim Tô te esperando Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar Porque eu te amo Vem me abraçar Não deixe a noite amanhecer Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim Tô te esperando Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar Porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim Tô te esperando Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Calcinha preta Volume FAP Ai, ai, que faço nessa hora Sem você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, dá uma solução Ai, me dá uma solução Ai, ai, que faço nessa hora Sem você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Vem cá Que eu fico com você Me dá Uma noite de prazer Vou gritar Que eu amo você Eu te quero tanto Eu te quero namorar Te quero namorar Ai, ai, que faço nessa hora Sem você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Todo dia eu sonho com você Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Vem cá Que eu fico com você Me dá Uma noite de prazer Vou gritar Que eu amo você Eu te quero tanto Eu te quero namorar Eu te quero namorar Ah, 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 te quero namorar Sua, 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 a calcinha preta Calcinha Preta, volume 9 Vem cá, que eu fico com você Me dá uma noite de prazer Vou gritar que eu amo você Eu te quero tanto, eu te quero namorar É minha, 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 é Sua, 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 A calcinha preta A calcinha preta A calcinha preta A calcinha preta O que passa no meu coração Uma estrada que ficou E o tempo levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta, estou tão sozinho Se não precisa eu largo tudo E vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Calcinha Preta, volume 9 Neste dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer O que que tá faltando? A tua casa, a tua casa Por quê? E a outra? A tua casa, a tua casa Lindo! Um pedaço do meu coração Na estrada que ficou E o tempo levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Eu não consigo mais o travesseiro em seu lugar Eu não consigo mais o travesseiro em seu lugar E o tempo levou Eu não consigo mais o travesseiro em seu lugar Não me deixe nessa solidão Eu não consigo mais o travesseiro em seu lugar Se não preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Se não preciso eu largo tudo E vou te amar O travesseiro é seu Falou! Volta Estou tão sozinho Se não preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais O travesseiro em seu lugar Eu vou fazer um leilão Que da máscara no meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Calcinha preta ao vivo Volume 9 Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não estar em aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Que da máscara no meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Que da máscara no meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Calcinha preta Volume 9 É calcinha preta ao vivo Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não estar em aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Que da máscara no meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Que da máscara no meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Que da máscara no meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Que da maiscara no meu coração Eu vou fazer um leilão Obrigado.